Gravando. Bom dia. Meu nome é Paulo Alberto Vieira Chaves. Comecei a trabalhar no MIT no dia 2 de janeiro de 1984. E em 2014 me aposentei e durante todos esses anos trabalhei no único setor. Que foi o setor de material e depois passou a ser divisão de suprimentos. E eu fiquei na chefeira do núcleo de administração de material até a minha saída. O que eu queria dizer a respeito do INV é que pra mim essa dispensão foi a minha segunda casa. Inclui muitos amigos que eu falei vinda para a vida toda. E também muito feliz porque a nossa nova diretora é a doutora Ieda Carlinho. Pelo palco torço pelo sucesso dela, pelos sucessos de todos que aqui trabalham e que aqui prestem serviços. Para que a grande família INV venha conquistar novas vitórias. E engrandecer cada vez mais o nome desta centenária instituição. Obrigado.